Olá, Goiabas! Eu sou o Diego, essa é a sua Dinamarotina e hoje mais um vídeo respondendo comentários pra vocês. Então eu abri aqui o vídeo de ontem que eu respondi comentários, vou começar a responder por esses comentários aqui. A Emily falou, pare de fazer vídeos rápidos que você tá parecendo que fica com pressa, é então? Mas eu expliquei pra ela que é pra dar tempo de responder bastante gente sem que o vídeo fique muito longo, né? O Álvaro falou, vou tentar estar na live dessa quinta-feira, conversamos lá, show, vem pra live, nove horas, toda quinta-feira. Laura mandou sorrisitos, Josiane, ai que coisa boa, adoro vocês, suas respostas e dicas, muito obrigado. O Bruno falou, o que você acha do treino HIIT e o Q48? O treino HIIT é uma metodologia muito boa, que tem tido um resultado muito bacana, principalmente pra quem quer emagrecer. Então, basicamente, HIIT significa treino intervalado de alta intensidade, a sigla é em inglês. Então, você faz exercícios por um tempo rápido, uma intensidade alta e isso aumenta o seu gasto calórico a médio prazo, tá? Então, faz você emagrecer, tem muita gente tendo um resultado bom. O negócio do HIIT é que você tem que ter cuidado, porque todo mundo que vai começar a fazer exercício, é ideal começar devagar, né? A gente sempre aumentar a intensidade e volume dos nossos treinos devagar. E o HIIT já começa com uma intensidade alta, então você tem que fazer o HIIT, que seria treino intervalado de alta intensidade, não tão alta intensidade assim, né? Pra ir acostumando o seu corpo, dando dias de descanso aí entre os treinos. A gente tem o Projeto Verão, que é a gente alterna treinos de abdômen com treinos de HIIT. Então, vai lá no canal que os primeiros treinos são mais simples de fazer do que os outros e vai graduando assim. Sobre o Q48 a gente já falou em algumas lives, né? Tem alguns lugares, como o canal Exercícios em Casa, que é um canal de uns amigos nossos, que tem vários treinos gratuitos que você pode fazer sem pagar nada, né? E tá cheio de treino lá pra quem gosta de HIIT, pra quem gosta de yoga, pra quem gosta de aeróbica, pra quem gosta de aerohit, que é uma modalidade que eles criaram. Então, dá pra você fazer essas coisas sem gastar dinheiro. Teve um desenho animado que o personagem falava Goiaba, e no filme o bicho vai pegar. Não assistirei. Rafael Dalmaso, gostei. A Jéssica me chamou de Goiaba. Jaqueline, acompanho o canal há muito tempo, mas foi esse vídeo que falou comigo. Quero mais sobre esse assunto, sim. Ela já tá falando do vídeo do Efeito Sanfona, que saiu hoje, segunda-feira. Anate, olá. Gosto muito das suas dicas, mas eu tenho certas dificuldades por não ter superado totalmente meus distúrbios alimentares. Tenho recaídas terríveis. O que eu deveria fazer? Por favor, me dá uma sugestão. Faz um vídeo relacionado. Grata desde já. Nath, a gente fez uma entrevista com a Camis, do blog Pensando Magro, do blog do canal Pensando Magro, e ela falou um pouquinho sobre isso lá. Tá muito legal o vídeo. Tenta assistir. Tá aqui no canal. A Daphne e a Camis estão no vídeo. Mas, cara, uma coisa é assim. A gente tem dois tipos de problema. Um problema pode ser alimentação, um problema pode ser relacionado a exercício. Garanta que o seu problema de exercício não exista, tá? Principalmente se você já tem esse problema com a parte de alimentação. Porque daí é uma preocupação a menos. Porque o que acontece? Quando a gente vai tendo essas preocupações de arrumar a alimentação, arrumar a atividade física, arrumar o sono, o descanso, uma coisa pode atrapalhar a outra, né? Todas as coisas elas se influenciam. Elas se influenciam umas às outras. Então, se a gente tem uma parte resolvida, é uma preocupação a menos, tá? Então, você vai ter menos problema com distúrbio alimentar se você tiver uma atividade física regular, que você goste, prazerosa, fazendo, tá? Todo dia. Então, pensa nisso e assiste o vídeo que a Camis tem dicas boas também. Olá, Diego e Daphne, por favor me respondam. É o seguinte, já consegui eliminar 10kg, meus amigos e familiares estão me dizendo que está bom meu rosto, meu pescoço estão bem magos, etc. Mas eu estou com 60kg, meu peso é 55kg. Também ainda estou com uma barriguinha que me incomoda. Então, a pergunta é, como perder esses quilinhos que restam sem ficar com o aspecto esquelético no rosto e pescoço e continuar perdendo a barriga? NET, exercício. Se você ganhar massa muscular, você não vai ficar com essa aparência esquelética, tá? Massa muscular dá aquele formato pro corpo que ele tem que ter. Dá a musculatura certinha, não deixa aqueles ossos aparecendo e dá aquele aspecto de que a pessoa está passando fome, tá? Atividade física, você precisa de massa muscular, tá? Atividade física, vai fazer exercício. Gente, pra não ficar longo, o vídeo foi esse, tá? Amanhã a gente faz outro vídeo respondendo perguntas se vocês gostarem, tá? Podem deixar perguntas aqui embaixo nesse vídeo, podem deixar perguntas ou comentários nos outros vídeos que a gente comenta, aqui eu tô fazendo esse tipo de vídeo porque não tá dando tempo de responder teclando vocês, então a gente tá fazendo vídeo, tá? E beijo pra vocês, se inscrevam aqui no canal. Falei tossir. Tchau.